O programa que nunca esconde a verdade de você está aqui na QNM 40 no conjunto J, Taguatinga Norte, local de mais uma tentativa de feminicídio. Uma mulher foi esfaqueada pelo companheiro. O senhor permaneceu aqui até que a polícia chegasse e o levasse para a delegacia. O crime foi por volta de 1h45 da tarde. O casal vivia nos fundos dessa casa. Eles tinham acabado de se mudar. Segundo a dona da residência, eles estariam aqui aproximadamente seis dias. Ela escutou o pedido de socorro da mulher, só que ficou bastante nervosa e pediu ajuda aos vizinhos para que eles ligassem para a polícia. O marido tinha esfaqueado a mulher e aí ela veio pedindo ajuda para chamar alguém. Aí a gente chamou. Rapidamente, os policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar chegaram aqui no local e encontraram a mulher deitada na cama, toda ensanguentada. Segundo os vizinhos, ela ainda chegou a vir até a rua e a gente vê as marcas de sangue aqui no passeio e também no portão. O homem ficou aqui a todo momento, esperando a polícia chegar, porque ele sabia o que tinha feito. Ela chegou a vir no portão, estava com uma toalha enrolada no pescoço, toda ensanguentada e voltou para dentro. Mas ela estava consciente? Estava, estava consciente. Ele sabia o que ele tinha feito e o que ele ia esperar. Os policiais do 2º Batalhão chegaram aqui rapidamente até a casa. O corpo de bombeiros também. A mulher estava perdendo bastante sangue e ficou deitada na cama lá no quarto. A mulher foi encaminhada pelo corpo de bombeiros até o Hospital Regional da Ceilândia. Ela saiu daqui conversando consciente, mas de acordo com informações do corpo de bombeiros, ao dar entrada no hospital, ela já estava perdendo a consciência. Consequência também do sangue que ela perdeu. O homem que cometeu o crime tem 68 anos, já a mulher 43. Ele acabou de chegar aqui na 12ª Delegacia de Polícia e vai ser ouvido pelo delegado. Mas ele contou para os policiais militares que teria praticado o crime por ciúmes. Que a mulher estava saindo nas últimas noites bebendo e consumindo crack. E ele suspeitava de uma traição. Por que o senhor esfaqueou a sua esposa? Ela é esquizoprênica, estava com efeito de pedra e arrancou esse braço meu do lugar. Por isso que você deu a facada? Foi, deu um burro nesse olho que eu despequei na roupa. E aí você achou que você podia matar ela? Não, não, não. Eu estou errado. A mulher continua ainda no Hospital da Ceilândia, já fora de perigo. Está em observação, porque a facada pode ter perfurado o esôfago dela. O homem já tinha passagens pela polícia. Ele que veio lá da Bahia. DF Alerta falou. Está falado.